Música 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 Tô muito nervosa Já faz dois anos que eu não posto vídeo aqui, já estou em outra fase da minha vida Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o churinho da minha marca Eu tenho uma marca de roupa e hoje vai ser a nova coleção Eu vou lançar a nova coleção e tirar as fotos pra nova coleção Vou tirar as fotos e postar no mesmo dia Vou deixar o cabelo molhado aqui, vou secar meu cabelo Gabriel, meu amigo, tá vindo pra cá E depois eu vou buscar minha amiga, minha prima, Isis, que vai me ajudar a tirar as fotos Tô muito nervosa porque a ideia está pronta na minha cabeça Agora só falta ela ficar igual, sem ser na teoria Ele vai chegar, a gente vai almoçar e depois eu vou mostrando pra vocês as coisas sobre hoje Vou mostrar meu cabelo rapidinho e eu já volto Gente, eu peguei dois tênis com a minha amiga do Doca Porque ela tem uma coleção e eu conversei com ela e tal Pra ela me emprestar dois pra tirar as fotos da Deip Fui buscar ontem lá e peguei esse Easy 500 Sensacional, tipo, muito lindo mesmo Ela calça o mesmo número que eu, graças ao bom Deus E esse aqui que é um tabu, né, na internet Um rumor Mas que é o hype, né, gente? Pelo amor de Deus É muito, muito, muito estiloso E aí vou usar os dois Ainda não sei como eu vou começar, mas Sei que vou usar os dois pra tirar as fotos Já sequei o meu cabelo Já tá sequinho, só não tá arrumadinho ainda Porque quando a gente chegar eu vou fazer a babyliss dela As fotos vão ser tiradas no fim da tarde Agora deve ser umas duas horas Eu vou tirar elas umas cinco, seis Vou usar esse óculos em algumas fotos do ensaio Porque, meu, ele é muito estiloso, né? Tem gente que fala, ah, é feio De ciclista Não, não é de ciclista E é isso Tô muito animada, gente, sério Muito animada Espero que cheguei na parte que é só Já estão prontas, editadas Mas vai demorar um pouco Tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu vou lançar a marca Então, talvez ele vá ser lançado no meu canal no domingo Hoje é quintas, oito, nove, dez Dia dez de julho Quando o Gabriel chegar eu filme pra vocês Que ele já tá... Acho que ele já tá lá embaixo Gente, agora o Gabriel já chegou, parece que Chegou E a gente tá esperando agora Porque as fotos vão ser mais tarde E aí eu já vou buscar a Isis Agora são três e três Ó, gratidão A gente tá esperando aqui De boas e tal e etc Umas quatro e meia Eu vou buscar a Isis E a gente vai tirar as fotos Que eu tô muito animada E é isso A Gabriela trouxe algumas fotos também E esse chinelo lindo da Nike Calma aí Que essa parte é feia Eu gosto de dar mais dez Ó É isso Vamos mostrar tudo pra vocês Eu já começo a me arrumar Vou meu cabelo Me maquiar E aí eu mostro também É na casa dos outros O que? Você viu o novo tênis dele É, você viu que legal Gente, estamos indo no mercadinho ali Comprar uma coisinha pra mim Que é o meu celular, vem aí Então, vixi Só para o contrário Três e trinta e quatro Três e trinta e quatro Eu vou subir Depois que a gente subiu A gente já vai buscar a Isis E a gente vai começar a minha moto O que é o meu celular? O que é o meu celular? O que é o meu celular? Obrigada, amor Ele comprou um sorveteinho de leve E... E chocolate? Eu tava com vontade de comer chocolate Nossa, ele comprou 255 chocolates Pra comer agora Que me bota, bota Essa não está na minha cabeça Vamos indo buscar a minha prima Minha mãe, né? Chega Tudo o que pode acontecer, né? Uhum Aquele áudio que eu mandei pra você Mas não vai acabar, dona Ah, eu ouvi esse áudio Eles vão não me dizer quem era É, né? Eu sou ele Pega, eu tô gravando até um vídeo Pra meu canal hoje Oi, gente Vamos ouvir minha música Que já lançou agora Já lançou, é porque eu vou postar só domingo Olha, o minicase MC É, só artista aqui, gente Só artista, entendeu? Carina Olha o bandido aqui Então vai ajudar com ele É verdade Meu, ela fica quase sem o dedo E ela tá lá toda plena Na hora que ela tira o negócio Coitado É, isso Não Dá pra ter as pontas O que eu quero 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 Estamos com o resto das roupas aqui E os tênis ali É no menos um É no zero E é isso Esse Vamos ver Nós estamos vendo se a síndica Deixou a chave Pra gente subir Lá no último andar Acho que ela não deixou Né, Bianca? E aí, Pi, conta Como tá fazendo Como tá fazendo Sua experiência Agora a gente tentou Tirar lá no ponto do sol Não gostei muito do resultado Agora estou na escada Estamos na escada Gostei, tipo, super Foi exatamente o que eu queria E agora eu vou trocar E pôr a calça da Deip Segura Onde está a calça da Deip Onde está a calça da Deip Ela está aqui, né? É a nova Fernando Cloth Ela vai mandar o kit inteiro pra ele Me desculpa Eu já sabia Que sacana Previsível Olha essa calça, gente Olha os detalhes Olha E agora eu preciso Do tênis Qual tênis eu ponho? Esse? O Gugami Acho que é só pra meter, né? O que você acha? O que você acha? Gente Eu simplesmente Esqueci de gravar Na real Tinha muita coisa, né? Tinha Nesse lançamento Eu queria um vídeo E aí eu fiz esse vídeo E tirei as fotos Só estava eu, Biel E a Isis Então foi um pouquinho difícil Mas é Já está tudo certo agora Estou esperando o horário Para postar E o Biel ainda está aqui Oiê E a gente está aqui Já está chegando Nossa esfirra E é isso Estou muito ansiosa O vídeo que eu queria De lançamento Ficou exatamente do jeito Que eu queria Eu estou muito feliz Estou muito feliz Estou muito feliz De estar postando um vídeo No meu canal E é isso Basicamente Ela está feliz, galera Basicamente Simplesmente Gente Estamos indo pegar Nossa esfirra Eu não estou Lentendo um vídeo de fome Tipo, eu estou com muita dor De comer Tipo, eu estou fazendo Falar mais A vontade de reclamar Muita dor Porque a última vez que eu comi Eu nem comi muito Assim, com muita vontade E era tipo Que horas? Duas da tarde? É Agora já é Quase 11 da noite Ainda não comi Mas meu cabelo Está lindo Morta para ir Lindo Morta para mim Enfim Vamos comer E já já Lançar Falta Menos de 50 minutinhos Já já A Depe vai estar Com muita Começando Vamos lá Gente Olha Eu vou te falar uma coisa Eu A gente ia tirar as fotos Eu vou computar, né? A gente ia tirar as fotos No pôr do sol No último andar do prédio Aí beleza Estava super animada Deu tudo errado De que ela não respondeu Meu e-mail Ela pediu para eu mandar Um e-mail formalmente Mandei Nada Aí a gente foi tentar Tirar o pôr do sol Da piscina Não ficou legal E aí a gente tirou Na escada Que ficou exatamente Do jeito que eu queria E é isso Só para comentar mesmo E mostrar o cabelo Que está lindo Tchau, tchau Estamos indo entregar As coisas da Dudoca Os tênis Que ela veio Que ela me emprestou É tudo do Gabriel Gabriel Abre aqui a porta Gente Já lancei Só que a minha A minha enxaqueca atacou A minha dor de cabeça Vocês não tem noção não Está tipo surreal Surreal mesmo Assim Desde tarde Depois as fotos Atacou assim muito forte Aí achei que fosse fome Até falei aqui Mas não era Está tipo uma dor assim Mano que está Eu acho que só vai passar Quando eu dormir E eu não vou dormir agora Mas o Biel já está indo embora Né Biel Porque amanhã ele viaja É isso A gente estava tão ansiosa Eu acho que agora Estou até mole Porque a minha cabeça Doendo muito Mas é isso Deu tudo certo É só de sair Como eu queria E estou postando um vídeo No meu canal Eu estou muito feliz Porque eu juro Estar me deixando Assim muito mais feliz Do que eu estaria Só lançando a coleção Da Dape Porque é uma coisa Que eu já queria fazer Há muito tempo Mas é isso Sigam a Dape Company Me sigam no Instagram E eu já venho finalizar E eu já venho finalizar o vídeo Para vocês Fala tchau Eu vou dar tchau Porque ele já Já apareceu em outros vídeos Estou com essa carinha de cansada Já tomei meu banho Já fiz tudo E ela já foi embora Enfim Deu tudo certo Bom dia Estou muito realizada De estar gravando um vídeo Para o meu canal E de ter lançado Minha coleção mola São duas coisas Que eu queria muito Assim São duas coisas Que eu amo fazer Enfim Vou postar muitos vídeos Aqui no canal Da Dape De mim Minha vida Enfim Eu espero que vocês gostem Dessa nova fase Deixem um like Aqui nesse vídeo Para eu ver que vocês Gostaram de verdade E Me apoiem nisso Porque é o que eu realmente Gosto de fazer Enfim Se inscrevam no canal A gente pede 15 mil inscritos Porque eu estou com 12 E alguma coisa Mas é isso Gente Muito obrigada Um beijo no coração Siga-me no Instagram E a Dape também Que eu estou aqui na tela E na descrição do vídeo Tá bom Um beijo Amo vocês